Música Bem vindos a mais chupado pra especial E no programa de hoje vamos falar mais uma vez do Black Label Dessa vez com questão as mortes de Vic Sage Com uma equipe criativa enorme Jeff Lemire, Dennis Colman, Bill 520, né? E o Chris Sotomayor fazendo as cores É uma equipe muito legal pra uma história bem bacana E eu já tenho que deixar bem aberto Que eu gostei da revista E eu tô fechando janeiro, praticamente janeiro Eu só falei sobre o selo Black Label, né? As coisas da DC que eu comentei Foi praticamente só Black Label E dentro desses Black Label Dois não eram Batman Então só pra morder a língua Que não é Black Label, não é Batman Label Embora tenha muita coisa desse cenário E eu vou ainda manter isso Bem, a história do questão Ela traz uma coisa bem diferente Do que a gente viu nas outras séries Desse Black Label O Hellblazer, eu fiz essa ligação Com um Hellblazer anterior Ao selo dos Novos 52 Mesmo... O Tom mesmo já tinha me dito Que o Hellblazer do Novo Universo Sentiment Teve lá as 12 edições Mas que eu comentei aqui Ele vem nessa pegada Mais Hellblazer E menos... E menos forças cósmicas Com bolas de fogo Mas em geral é Batman Superman Mulher Maravilha Tivemos histórias Espaciais, né? De heróis espaciais E histórias diferentes Porém sempre com personagens Super-heróicos Ainda tinha aquele... Aquela sensação de universo super-heróico Talvez o Hellblazer um pouco... Meio deslocado nisso Agora a história do Questão É uma história bem diferente Eu acho que ela pega Mais uma vez Assim como eu falei de Hellblazer Ela pega esse espírito perdido Do selo vertigo E traz numa roupagem contemporânea Bem interessante A história originalmente foi lançada Em quatro partes nos Estados Unidos Copiladas aqui Nesse encadernado De duzentas páginas São cento e noventa Cento e oitenta Alguma coisa assim De quadrinhos E que tem um clima Completamente diferente Dos super-heróicos A gente está num cenário Que vai beber muito Numa ambientação E numa conceituação No ar Porém vai viajar Entre tempos A gente tem o Vicksad Do... O Questão Da época contemporânea Que pesquisa na internet Pesquisa no Google Mas ele vai ter paralelos Com um outro Vicksad Ou Victor Zass Na verdade Charles Zass Que ele encontra Dentro de viagens bizarras Referindo a mil oitocentos e setenta Mil oitocentos e oitenta Mil oitocentos e setenta e cinco Mil oitocentos e oitenta Não lembro exatamente Ou seja, século XIX Num pós... Num velho oeste tardio E depois em 1941 Hub City Sempre no cenário de Hub City Colocando essa cidade Muito mais... É... Infernal No sentido fundo do poço E politicamente corrompida Que deixa Gotham City No chinelo Gotham City Ela é a pior cidade Do universo DC Mas... Depois de... De Hub City Que não é nem... Não é nem considerada Porque é muito pior Do que qualquer outra cidade É meio um paralelo Talvez Da questão do crime De Nova York Versus Chicago A gente sempre fala de Nova York A gente tem Nova York Como um grande centro Mas nos anos 30 Por maiores os crimes Que ocorressem em Nova York Chicago Ainda era a capital Do crime Com todas as suas máfias Né? Pré-máfia Na verdade Com todos os seus gangsters Todo o cenário Todo o desenho Do Dennis Cohen E do Bill 520 E as cores Do Soto Maior Toda essa composição Ela traz essa sensação De decadência De cidade Completamente tomada Pela... Pela corrupção E aqui a gente vê O que estão Investigando isso Pelo menos Na primeira parte Na primeira parte A gente vê essas duas Facetas do Vic Saj Ele como Um Vigilante Né? Que já começa a história Com ele destruindo Uma zona de Prostituição Né? Um bordel Na cidade Que utilizava Trabalho infantil Que explorava Crianças Na prostituição Na prostituição infantil E dentro dele Um vereador Ele tira a foto Ele filma esse vereador Na segunda vida dele Que é a vida Né? A identidade secreta Que ele é um Âncora de jornal Ele mostra Todos os podres E tal Falando que a cidade Está decadente Que não se pode proteger Vários políticos Eles fazem parte Desse Desse Mecanismo Destruído Que a cidade Representa Só que ao mesmo tempo Que ele mostra isso Ele é questionado Pela Por pessoas que não acreditam Pela própria Estrutura Que não permite Que isso seja revelado E aí é Que a gente tem Um mergulho Nessa investigação Antes talvez De entrar Ou fazendo Pelo menos um parênteses Esse questão Que a gente tem na capa Na verdade Ele é uma criação Do Steve Ditko Em 1967 Ele nasceu Para a revista Do Besouro Azul Antes desse Do questão Do Besouro Azul Pertencer A editora DC Em 1967 Ele era da Calton Comics E depois Nos anos 80 Que ele foi Comprado Todo esse Espolio Da editora Foi vendido Para a editora A DC Comics Que aí A gente tem A integração De alguns Desses personagens No universo O Pacificador Que agora Está com série Por exemplo Vem Desse Desse cenário Da Calton Comics E a Calton Comics Ia ser trabalhada Inclusive Pelo Alan Moore Nos anos 80 Ele ia utilizar Aqueles vários Super-heróis Para contar Uma história Sobre vigilantismo Que viria a ser O Watchmen A DC Não deixou ele Utilizar E aí ele Recriou os personagens De uma forma Bem Sem Muito sem imaginação No sentido Que ele não Modificou muito A essência De cada um deles O próprio Questão Ele vai ser O Rorschach A versão Rorschach Mas Bem A história Do Alan Moore Do Watchmen É um marco Dos quadrinhos Não só Por modificar Os quadrinhos Como a gente Via Até então Mas Porque realmente É uma obra Muito boa E os caminhos Que tomaram Esses outros heróis Os percalços Que eles tiveram Eu acho Que o Questão É um dos que Conseguiu Uma Uma vida secundária Ele nunca é um personagem Protagonista Ele está sempre Nos meandros Do universo DC Mas ele é um dos personagens Que teve uma sobrevida A melhor sobrevida Eu gosto também Do Besouro Azul Ele tem um papel Muito interessante Mas ele é mais Voltado para a comédia Ele foi Ele virou um Um personagem de humor Agora o Questão Ele é um tipo De detetive Que Envolto Nessas teorias Conspiratórias E sempre vai Mais e mais Fundo Já foi adaptado Inclusive Para as animações Ele já Ele já apareceu Vários momentos Específicos Do universo DC Ele reaparece E bem A gente tem mais Uma interpretação Desse personagem Numa viagem Que ele vai fazer Sobre a corrupção E a essência do mal Através de vários tempos Através do século XIX Final do século XIX Como eu disse O Velho Oeste Tardio Através de 1941 Numa pré-segunda guerra mundial Pré-entrada dos Estados Unidos Na segunda guerra mundial Mas um momento político Onde existe Uma grande força sindical Onde as pessoas Os trabalhadores Os operários Estão lutando Pelos seus direitos E os políticos E empresários Estão usando De todas as suas armas Para evitar Que eles tenham direitos E eles continuem Explorando essa massa De população Essa massa de pessoas Que tem que ser A céfala Tem que ser apenas Ferramentas Para produzir O que eles querem Para eles lucrarem O máximo possível A gente ainda vive Nessa briga de classes Nessa guerra De classes Até hoje E o Vicksage Ele se coloca No meio Dessa guerra de classes Em 1941 De uma forma Bem interessante É legal Como os Os autores O Jeff Lemire Em especial Que fez o roteiro Ele sempre trabalha A questão da lei Como a polícia De forma A ser Uma ferramenta A polícia Nada mais é Que mais um operário Dentro dessa Grande estrutura De exploração Mas Ela é uma Ferramenta Importante Que é utilizada Por esses grandes Poderes Seja o poder religioso No século XIX A manipulação Através do poder religioso E também Pequenos Grandes Proprietários De terra Em 1941 A gente tem Esses empresários E os políticos E outros políticos Na nossa contemporaneidade Esses grandes poderes Poucas pessoas Mas que detêm Um grande poder De exploração E de massacre Das populações Utilizam a polícia Como sua milícia Pessoal Polícia Criada E treinada Não para ser Não para proteger A população Mas para ser A ferramenta Para garantir O seu próprio poder Matando então Todos Matando Prendendo Prendendo Ferindo Todos Que são Que não Que vão Fazer Frente A esses A esse status quo De quem Pode mais E quem tem Mais acúmulo De riqueza Tem inclusive Através dessas Várias referências A gente vai fazer Alguns momentos Uma gravação De um policial Que mata Uma outra pessoa Uma pessoa negra Uma pessoa pobre E aí Isso aí Vai ser Uma das Um dos Gatilhos Para despertar Uma revolta Dentro da população Na contemporaneidade 2000 Não é colocado Exatamente o ano Mas a gente pode Colocar como 2020 Provavelmente Fazendo referência De Afilemir Obviamente Como todos nós A gente viu Todas as movimentações Do Black Lives Matter A questão das Bidas negras importam A questão Desse racismo Estrutural Que vai colocar Inclusive Pessoas Só porque são Policiais Elas são Destituídas Da sua própria Identidade Para matar Os seus iguais É uma coisa Bastante Horrível Que a gente tem Na nossa Na nossa história Na nossa sociedade Que a gente perdura Uma briga E uma guerra De poderes Constante E o Jeff Lemire E toda essa equipe Ela vai tentar Trazer isso No questão Inclusive jogando Uma grande questão Um grande questionamento No final Porque o Vixage Ele está a todo momento Tentando matar A essência do mal Como se essa essência Fosse personificada Numa única pessoa Numa única entidade Mas Na verdade Essa entidade Talvez Até possa existir Entidades Entidades maléficas Que manipulam Mas essas entidades Simplesmente Existindo ou não Elas podem apenas Estar surfando No mal Que existe dentro De cada um de nós E que a gente Precisa Sempre Evoluir E tentar Mudar Acabar com racismo Acabar com preconceitos Fazer uma Transformação Da nossa própria sociedade Sem querer Colocar A culpa Num Num deus Num demônio Ou qualquer coisa assim Nós somos culpados Pelas nossas próprias Ações E aí A gente tem uma pirâmide Social Onde algumas pessoas Querem manter Esse poder Essa diferença E para manter Essa diferença Utiliza das suas Ferramentas mais sórdidas É bem É bem Gostei Gostei bastante Da história Mais uma vez Aqui um pouco mais Do Do questão E como eu disse Tudo isso é trabalhado Não só pelo roteiro Mas por toda a ambientação Proposta pelas cores Proposta pelos desenhos A gente é jogado No pior Que existe Dentro da própria humanidade E aí a gente termina Com questão Black Label Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem então Eu Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz várias entrevistas Na parte editorial Com os artistas Tem também as listas De melhores e piores filmes De 2021 A gente tinha feito isso Em 2020 também Filmes e séries Enfim São vários programas Atemporais Sempre recomendações Então entre no Spotify Entre no Courage Qualquer agregador de áudio Vocês vão encontrar E o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito O Chapéu do Presto A tentar trazer Coisas diferentes A tentar trazer sempre Novos e novos Quadrinhos Para serem debatidos Serem apresentados Aqui no programa Então vou ficando por aqui Comentem aqui Se vocês gostam do questão Não gostam Queriam ver mais histórias Com eles A gente conversa nos comentários E até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos